Aqui na BITS 2013, o Fábio Gandur, que é o cientista-chefe da IBM, colocou que o Big Data não é a panaceia de TI como se está colocando no mercado. Como é que você vê essa questão, Taurion? É interessante essa questão panaceia. Nenhuma solução tecnológica, nenhum conceito é panaceia. O que nós vemos é uma evolução constante da tecnologia, que está permitindo hoje fazermos coisas que alguns anos atrás não fazíamos. Hoje nós temos uma mobilidade que está permeando toda a nossa sociedade. Nós temos plataformas sociais que há 10 anos atrás estavam se começando a falar. Nós temos objetos transmitindo informações, passando informações para lá e para cá. Tudo isso gera um volume imenso de dados. E aí o que nós pensamos é o seguinte, se existe esse volume imenso de dados, eu não posso tratá-los de uma forma mais eficiente, buscar esses dados, identificar onde eles estão e analisá-los e com isso fazer coisas diferentes? Esse que é o conceito de Big Data. O Big Data não é uma tecnologia, mas é um conceito que se propõe a usar o volume de dados existentes e a sua variedade, muitas vezes com velocidade que eu consiga responder em tempo real e com isso gerar novas, eu diria, novas respostas e até novas perguntas que antes a gente não conseguia fazer. Como é que você coloca o papel da TI? Na sua palestra você deixou bem claro que a TI precisa mudar e logo, porque senão ocorre um sério risco de ficar marginal. Qual é o papel da TI diante dessas ondas tecnológicas? A TI como nós conhecemos hoje, com o CIO, um setor à parte, ainda buscando, vou me alinhar com o negócio, essa TI está, digamos, morimbunda, está sendo mantida viva por aparelhos. Então é uma questão de tempo ela até desaparecer. Agora, a tecnologia está permeando a organização, cada vez mais invisível, e eu vou precisar de uma área que me ajude a criar inovação, que me ajude a criar competências de explorar essas tecnologias. Então o papel da TI deixa de ser o pastor das ovelhas, que já as ovelhas, leia-se usuários e clientes, hoje já tem uma certa expertise e muitas vezes muita expertise no uso de tecnologia, para ser um conselheiro, um advisor, e aí talvez deixemos até de chamar de Information Technology e passemos a chamar em Business Technology, ou seja, nós vamos usar tecnologia para o negócio, não em tecnologia por si mesmo. Você colocou também sobre as redes sociais, colocou que hoje o Facebook é o terceiro país do mundo, por conta do seu número de assinantes mais de um bilhão. Mas muitas empresas no Brasil ainda resistem a usar a rede social como meio de comunicação. Essas empresas estão cometendo um erro estratégico? Com certeza, sim. Provavelmente, há 50 anos atrás elas estavam reagindo contra a entrada dos telefones e assim por diante. Na verdade, quando os telefones surgiram, havia muita reação contrária ao uso de telefones. Os telefones, eu tenho até uma foto que eu não pude usar na minha apresentação, onde mostrava um escritório antigo, telefone com cadeado, e as pessoas tinham que ter autorização para usar o telefone. Então, toda novidade, ela gera um receio, um desconforto, e talvez até pelo próprio desconhecimento. Os executivos que reagem contra as mídias sociais, eles não estão nas mídias sociais, mas a maioria dos seus funcionários estão e provavelmente uma parcela significativa dos seus clientes estão. Ora, se meus clientes estão, meus funcionários estão, por que eu não estou? Por que a empresa não está? Ela está perdendo aí a oportunidade de interagir com eles. Ela está perdendo o espaço. Nessa questão, voltando ao Big Data, você colocou na sua apresentação que o Twitter, por exemplo, gera 12 terabytes de informação dia. É muita informação. Como que é possível separar o joio do trigo? Qual é o dever de casa que deve ser feito nesse processo? Se você considera 100 mil tweets por segundo, 12 terabytes, 100 mil tweets por minuto, perdão, 12 terabytes é um número razoável de informação. Claro que aí tem muita coisa que não tem sentido nenhum, opiniões, muitas vezes até palavrões e algumas coisas assim. Mas tem muita coisa interessante. Vamos imaginar alguns fatos interessantes. O Congresso americano está hoje armazenando, de algum tempo atrás, acho que uns dois anos atrás, todos os tweets gerados a partir dos Estados Unidos com o objetivo de, daqui a alguns anos, fazer análise sociológica do comportamento da sociedade diante de alguns fatos que têm ocorrido. Ou seja, geralmente quando o fato relevante ocorre, isso é tweetado e isso dá uma demonstração da reação da sociedade a esse fato. Então eles querem fazer um estudo sociológico baseado nisso. Através da análise de tweets, várias pesquisas práticas demonstraram que você consegue detetar sentimento de uma determinada população diante de uma empresa, de uma atitude de uma empresa, ou de um comportamento social de um político, ou mesmo mobilizando para uma reação diante de mudanças políticas que possam acontecer. Então essas informações, tirando o que não tem muito significado, uma parcela delas sim tem significado. Existem tecnologias que conseguem extrair as informações relevantes para o seu negócio e daí você tirar suas conclusões, tirar suas análises. Você colocou também na sua apresentação que não adianta ter estratégias estanques para a área de mobilidade, para a área de computação na nuvem, para a área de redes sociais, que é preciso uma estratégia digital. Mas essa estratégia, quem define dentro da corporação? E qual é o papel do CIO nessa estratégia digital? Desenhar estratégias tecnológicas isoladamente não faz sentido. O ambiente de nuvem, ele está obtendo informações e equipamentos móveis, está gerando informações que podem ser compartilhadas nas mídias sociais e daí gerar análises de dados através do conceito de Big Data. Então tudo isso tem que estar integrado. Então a estratégia de negócio para explorar essas tecnologias de uma forma inovadora. Quem faz essa estratégia? Os executivos de negócio com a ação proativa do executivo de tecnologia da informação. Se o nome vai ser CIO, Chief Digital Officer, Chief Innovation Officer, isso é uma questão até semântica e talvez não seja o fato importante. Mas a organização tem que desenhar essa estratégia. Não é mais uma estratégia de tecnologia onde o CIO simplesmente discute uma infraestrutura para suportar uma estratégia de negócio desenhada pelos executivos da organização. E ele é comunicado disso. Não pode mais acontecer essa situação. A tecnologia hoje está se tornando invisível. Ela faz parte dos processos de negócio. Ela pode mudar os processos de negócio. Pode criar novos processos. Criar novos modelos de negócio. Então é uma estratégia da organização como um todo. E a área de TI, se é que nós vamos chamar de área de TI, com certeza ela tem que estar envolvida nisso. Porque espera-se que esses profissionais, eles consigam se aprofundar mais na tecnologia e consigam identificar aqueles detalhes tecnológicos que os executivos não são obrigados a saber. Como integrar uma tecnologia com outra, como garantir o nível de segurança e resiliência no acesso a determinadas tecnologias e assim por diante. Esse perfil profissional ainda e durante muito tempo vai ser necessário. Obrigado.